Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zao na área dessa vez pessoal Estamos aqui com este carro Muito louco aqui pra fazer o que? A Kombi no céu e ta ali A Kombi personalizada é mais fácil Só que eu vi que não tem como fazer a Kombi personalizada Eu vou ter que alterar aquilo ali Acabei de fazer essa corrida É só vocês pegarem o link que eu vou deixar aqui em baixo pra vocês Já apostaram 100 mil em mim, eu não consigo apostar nada Não dá pra aumentar o valor Quem tá aqui na sala é o meu morro Os Pags Aguima, Guto Pleyson E o Maravilhas E ai gente Vamos ganhar, jogar pra ganhar, mas ao mesmo tempo comentar Eu acabei de rimar Ha É o seguinte Eu potei Mano, como eu já joguei a corrida porque eu sou o criador Eu vou deixar todo mundo na frente Se vocês quiserem ir comigo também aqui por trás Alguém pega um angle Alguém pega uma cena aí pra mim que eu esqueci Porque a polícia tá através de mim, mano Olha o Maravilhas aqui, ó Maravilhas Vai, amigo Não, peraí que eu to Pleyson Ah, é tu? Maluco! Eita! Vai rápido o Spags Pô, Spags Bora expulsar o Lucas Vamos expulsar o Lucas Ele me pegou no começo Eu tava ontem matando todo mundo no coisa lá também Alguém pega uma cena no editor pra mim Alguém pega uma cena no editor pra mim Depois você abre a corrida de novo e põe essa Thumbnail Olha esse cara, viadeu, mano, todo mundo Bora expulsar o Lucas Por quê? É um ambulíquio Eita! Ai, vai bugar Eu vou perder essa Thumbnail mesmo Nossa, o cara saiu da corrida aqui Ai, ele se jogou, ainda bem Caramba! Que brutalidade Ai, Spags Vai, 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 vai Vamos lá Ai, os caras entraram na frente É, eu vou passar a invisível também, ó Bugando todo mundo Caraca, hoje é um ruído que nem um sortudo Aí, ó Passei invisível por todo mundo Porque eu fiz maravilhas Vai, vai, vai Aí, foi Bora, gente E aí, mano? Eita, porra! Eita! É impressão minha ou o... Só eu e mesmo, Augusto Não me derruba não, Augusto Espera aí, Augusto Ih! Não, para de parar de pular Nossa, olha os caras na parte das pedrinhas ali Para de pular, Augusto Agora, olha o Guto Não, não O cara atrás de mim Eu, Marvino Fui, fui Caramba, eu consegui Eu tô nem acreditando Nossa, mano Eu tô esperando vocês aqui, ó Ah, mano O céu fez muito difícil, cuzão Eu fiz difícil? Tá doido? Vai, Marvino Olha o André Luiz Deu banho no Marvino Quem tá repugnando? É mesmo? Tá na bandeirinha, céu Ô, o Marvino Você tava com o dedo de banho do comando Ali no André Luiz Só que eu acho que isso acabou de ter uma prova concreta Vai, Marvino Depois o Bronco se reclama, velho Ele travou Vai, Zéu Vai, Zéu Vai o quê? Eu tô aí, velho Calma aí, tô indo devagarzinho Ah, o cara aqui empurrando, mano Fica devagarzinho? Mano, eu vou errar aqui, velho É certeza se essa pedrinha quiser, ó É, a pedrinha é tenso O André Luiz pulou cavalo Tô gostando todo, velho É pior até no corpo Ih Caramba Mano, que estranho O microfone do Guto é doido Quando a gente começa a gravar Ele fica altão Tem como cantar pneu de Kombi, não? Não Se você for devagarzinho, vai, ó O cara, ele vai cair, ó Vai cair, ó Caiu Ah, só ir devagarzinho, Guto Devagarzinho, parando Tô chorando mesmo, juro Vai, vai Aê Eu fui rápido Não, não Ô, mano, tô empurrando muito Ô, Guto Vamos esperar os Pags Aqui, mano Eles, vamos Mano, todo mundo tá aqui Finalmente O Marviras, ele teve que sair Porque a gente tá agrando de madrugada E o pai dele chamou Mas olha que coisa bonita O arco-íris aqui, ó Tá aqui, ó Tá o Lipo A Guima Tá eu, o Guto O Bronx piscando O Spags O Augusto E por último Quem é que tá ali por último? O Lucas E... Vamos lá, mano Vamos continuar a corrida agora, ó 20 minutos Onde o Spags chegar Vou adeir o Wilson Vou adeir o Wilson Vou adeir o Wilson, ó Vou adeir o Wilson Gol Gol Tá valendo agora Silenciosa Ai, eu passei, tá vendo? Nossa, que isso Bora, bora, cara Bora, cara Bora, cara Calma aí, Augusto Bora Acelera aí Ah, essa pode ferir Acelera Vamos, galera Meu HD tá lotando, bicho Porque parou com o encontro de carro Mano, vai pensando Só aqui no canal, mano Só a gente que faz o encontro de carro em corrida Vamos, mano Acelera Acelera, Lucas Pô, o Augusto tá me zoando Mano, caramba Já parece o Zeal, então Não era eu, não Era o cara que tava segurando Fala mensagem pro Zeal aí, Augusto Pô, Zeal Vamos, cara Ah, o cara aqui já ficou preso Calma aí, calma aí Um de cada vez Um de cada vez, Augusto Como é que... Vamos ver como o Zeal passa Porque isso aí eu tô ligado Aqui é mó baliza, viado Calma aí Calma aí Caique, pera aí Caique, na moral Não vem não Oh Ah, velho Olha os caras empurrando aqui Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui de primeira, não Vai, Zeal Caramba Foi, foi, foi Sacou qual é a parada aqui, né A balizinha É, mais ou menos Olha o Augusto, olha o Augusto Que isso, moleque Olha o Augusto, mano Ah, mano Caramitão Caramitão Agora eu quero ver o Guto Quero ver o Guto Calma, Spade Que isso, moleque Bota pra gravar que essa aqui vai ser minha thumbnail Quero mandar esse Caique tomar no meio do cu dele Fiquei ser arrombado Não, não posso cair aqui não, já A trairagem derrubando ali, ó Faz daqui só Calma aí, calma aí Cuidado Vai na calma, só vai na calma Eu vou na calma Porra Mano, eu tô com muito medo de cair Tô tremendo as pernas já de novo Calma aí, calma aí O Augusto O Augusto Já era Ah não, Augusto Vem, vem, vem Isso, vem, vem, vem Vem, Augusto Quer que eu te empurre, quer que eu te empurre Não, não, cê é louco Vai, 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 vai Tem certeza, velho Tem Vai dar, velho Eita Vai que é tua Vai Só dando as cutucadinhas Mano, eu queria empurrar tudo Mas tu vai ficar puto Dá um empurrão nele agora Calma, não Não, deixa eu empurrar o Augusto Pro senhor da plataforma Não, não Eu já tô dando hack Que isso, moleque O Augusto é piloto demais Piloto de Kombi Não empurra, pelo amor de Deus Mano Vamos lá, vamos lá Não sei se é pior se é esse Kaique aqui Ou se é o Lucas Estava no caminho todo ali Boa Vai, Augusto Não, travei Guto Dá um toquinho no Augusto Dá um toquinho no Augusto, Guto Só pra ele subir Calma, é que eu tô Eu tô alinhado, Zé Tô Ah, parece que sim Dá um toquinho no Augusto Dá o toquinho Vamos Ah, eu vou dar um tocão Fica acelerando, Augusto Fica acelerando Um tocão Aê Ah, moleque Valeu, valeu É, equipe aqui Equipe betas, caralho Mano Ó, cuidado nessa parte aqui, ó Essa parte aqui tem que tomar muito cuidado Passar ou passar milhão, né? Mas eu não recomendo Não, acho que dá pra passar de boa Ou não Ah, não Tem a curvinha Puta que pariu Tem a curvinha aqui Teve um cara que passou até Só que eu falei Ele vai errar naquela curva Aí ele errou Calma aí, ó Ó, aqui tem que abrir bastante Ó, Augusto Vai me dar um tocão Não dá pra não cair Um tocão Calma aí, dá uma rezinha aqui Rezinha Rezinha Acelera Aê Sacou a parada, né? Essa aqui, mas Na hora mesmo Deixa eu pegar o checkpoint Peguei Moleque Vamos ver o Augusto Ó Acelera, Augusto Acelera Eita, moleque É isso aí, mano A gente vai pelo ar mesmo aqui, mano A gente vai pelo ar mesmo Calma aí, Augusto Calma aí Ó, quero ver o Guto agora Vai ficar o Spag Zeguinho pra trás Ih, moleque Partiu Calma aí, calma aí Chega aí, chega aí Chega mais, Guto Chega mais, chega mais Aí, partiu, moleque Vai, Augusto Eu vou ter que o vento cair Mano Pegou, pegou, pegou Porra, peguei Calma Ô Vai ficar nós três no pódio Tá, eu tô em primeiro O Augusto em segundo E eu em terceiro De boa Nossa, caí certinho no checkpoint Desvira 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 Eita, porra Calma aí, Augusto Calma aí, Augusto Vou rampar aqui, eu se liga A polícia, agora tá a polícia Cadê o Guto, cadê o Guto Ó o Guto na parada Vai morrer, moleque Vai morrer mesmo, velho Corre, 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 corre Corre, morre Vou atrapelar os caras Tá feio que explodiu Eu tô correndo, velho Vai Eita Eu vou morrer Pera aí, Broncos Dá uma rézinha aí, mano Como é que os caras Morri? Furaram um pneu meu O cara aqui não dá ré, velho Ó o drift, ó o drift Faz drift, Augusto Ai, ai, ai Os caras tão fechando Não, socorro Vou morrer, vou morrer Ó os caras, mano Fazendo parkour ali Caramba, aqui embaixo O bagulho é louco Não, não, é da Galera, eu coloquei aqui Em cima da base militar Pensando que iria ter helicóptero Lá em cima Ficar atrapalhando a gente Mas não teve É muito alto, eu acho É muito alto Só que aqui embaixo O bagulho tá louco Oi? Eu não acredito que eu consegui Você queria deixar o helicóptero Depois disso tudo Aqui que a gente já passou Sim, o helicóptero Eu morri O helicóptero ia ficar Batendo na gente, velho Eu não acredito que eu consegui Passar aquilo lá Ai Porra Vamos, vamos, gente Não, não Eu que peço desculpa Ai, tão fuzilando Tão, tão fuzilando também Eu já morri aqui O caixão desarrumbado Chegou lá, velho Eita, cuzão Eita Ó o tanto de carrinho Foi, 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 foi Tá acabando, velho Tá, eu em terceira Sai, sai, sai Vamos matar de novo Não, não quero morrer, não Aí, falou Eles não tem como passar agora Tu botou uma rampa na frente Eles vão rampar Olha lá Eles tão rampando Eles tão, não Tão rampando, velho Eita, pega Voltei, Guto Voltei Olha isso, fiado Quero vencer Eles tão tudo voltando Olha lá Eles tão tudo rampando Eita, mano Ai, ai, ai Tu pode morrer Caraca Um ficou Ó os caras Ficaram até de ponta cabeça ali Meu Deus Augusto Augusto Cheguei, cheguei Eu morri, pera aí Mano Eu morri, pera aí Na moral Que corrida da hora, galera A corrida ficou muito boa Ó o tanto de cara aqui Ah não, vou morrer Morri Eu tiro de doze na minha cara, velho Mano do céu Que loucura Eu fiz essa corrida Acho que em umas quatro horas Eu levei pra fazer Agora não dá pra passar É porque testar Falei, cheguei, cheguei Cheguei, Guto Tenho noção, mano Nem tava perto de você Cara, você é louco Mano do céu Cheguei Não, é só ficar dando um zolé Uhul Aí, bora, bora, bora Vambora, gente Vambora, vambora 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 Tem que ficar driblando as polícia Agora eu tô sem polícia Agora Tô sem polícia Eita, é mesmo? Tô, eu restaurei fora da base É mesmo Será que a gente perde a polícia? Ah não, eu quero ir com a polícia Pra ficar mais adrenalina Caralho Mas tá difícil, né Tá bem difícil Tá da hora com a polícia Nossa, meu caminho zoado aqui É, eu coloquei pra ficar zoado mesmo Falta muito pra acabar aí? Não, não A gente tá no final Vai, Augusto Ai, ai, eu tô sem polícia Que delícia Eu tô com polícia aqui ainda Não tô nem vendo É, que delícia que caiu Ai, que delícia E caiu O Guto ficou pra trás agora Ai, sim Manda de posse aqui O Guto saiu Ih, caiu mesmo Olha o checkpoint, Thiago Sai aqui Calma Ih, não Ele caiu mesmo Ainda falou Nossa, tomara que eu não caio antes De acabar corrido Aqui, aqui pra mim Aqui pra mim não sai isso não Não Não, sai polícia Caraca Sai polícia Aí, mano Consegui pegar Boa, Guima Ah, tô caindo Vem, 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 vem Eita, Augusto Ah, eu tô na frente Termina aí Não, não Olha, tipo Primeiro tem que derrubar os canos Vamos derrubar esses do lado aqui também Só pra ferrar com quem vai vir Sim, sim, sim Vamos derrubar tudo Vamos derrubar tudo Que isso Caraca Eu fiquei preso Deixa eu restaurar Mas não tem jeito Eu fiquei preso Peraí, deixa eu tentar derrubar os do lado Consegue derrubar os? Tô tentando sair daqui Puta merda Calma aí Nossa, quanto policial Caiu E aí, Gusto Ah, mas valeu, né Eu terminei em terceiro Ih, terminou em terceiro nada Ninguém terminou ainda Não, cara boa, cara Eu terminei em terceiro, pô Ninguém terminou ainda Não, velho Não, tá gravado aqui Que eu mandei bem pra caralho Ih, Augusto Os moleque ali, Augusto Tá piscando Não tá piscando Não tá gravando, não Bora acabar Mano, tá cheio de cara aqui, velho Dá barra Ai, ai Ai, eu vou terminar Eita, pega O que você já tá fazendo ali? Eu fiquei preso Sai daqui Sai, sai, sai Eu vou morrer Dá pra dar a volta? Ah Dá pra dar a volta Essa polícia não sai, velho Eu já restaurei E esses caras? Olha, Deus Aí, dá pra sair agora Dá pra sair agora Eu tô fazendo o que eu fiz errado Tá ficando muita gente O cara roubou ali na minha frente Ah, o Kaique vai ganhar Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Fiquei em segundo Fiquei em quarto, eu acho Quer dizer, nem caminhei ainda O espada vai terminar na minha frente ainda Mano, eu tô cheio de polícia Galera, esse foi o vídeo Vocês curtiram aí O vídeo, também curtiram o mapa Tem uma galera que tá lá no começo ainda Mano, a coisa ficou um pouquinho complicada Eu me diverti bastante Eu fiquei esperando os bugs A guima Todo mundo chegar ali Naquela parte ali Que a gente tava Naquele próximo jackboit ali Pra gente tentar ir junto assim Até ficar mais legal E ficou legal É, quem ficou em primeiro Foi o Kaique Santos E ele deve ter apostado Talvez em mim Nossa, tinha 60 mil De apostas em mim, velho E acho que até ele possui mil Ele possui um monte de gente E ele foi e terminou na frente É inteligente Mas, valeu gente Todo mundo que participou Mapa muito legal O canal dos meus amigos Tá aqui embaixo na descrição Se possível Eu peço que vocês se inscrevam lá Pra ajudar eles, beleza? E é nóis gente Deixa aquele like Valeu, falou E até mais Fui E até mais Obrigado.